Paulo César dos Passos disse que vai anunciar hoje, durante a cerimônia de posse, o nome do novo coordenador do GAECO, o grupo especial de combate ao crime organizado. A pessoa que assumirá o GAECO manterá o mesmo perfil do Dr. Marcos Alex. Agirá com rigor, agirá com independência, sempre visando o interesse público em primeiro lugar. Aquele que assume o GAECO está umbilicalmente ligado com os ideais que movem o Ministério Público, que é servir a comunidade e agir com rigor com aquelas pessoas que se desviam da legalidade. Já o promotor do GAECO, Marcos Alex Vera, que deixa o cargo, vai continuar trabalhando com Paulo César dos Passos. Passará, a partir de segunda-feira, a se dedicar à Secretaria-Geral do Ministério Público, que é um dos cargos mais importantes dentro da instituição, visando a comandar um processo de modernização e profissionalização da nossa instituição, da mesma maneira como ele fez com o GAECO. O Ministério Público Estadual está à frente de duas grandes investigações. Uma se refere à Operação Coffee Break, sobre a compra de votos para a cassação do prefeito Alcides Bernal. Em relação à Coffee Break, o novo Procurador-Geral de Justiça disse que agora, em maio, vai oferecer denúncia contra várias pessoas. Uma delas tem foro privilegiado. O novo Procurador-Geral de Justiça não citou o nome de quem tem foro privilegiado, mas tudo indica que seja o vice-prefeito Gilmar Olarte. Na realidade, sendo perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, acaba sendo mais rápida a solução final desse caso. O MPE também investiga o desvio de dinheiro público em obras estaduais. A Operação Lama Asfáltica levou por alguns dias empresários e políticos para a cadeia. Segundo o Procurador, 400 milhões de reais de pessoas e empresas estão bloqueados. Existem 60 inquéritos civis e 4 ações penais em sigilo. Esse grupo de promotores foi designado pelo prazo de um ano. Entretanto, existe um grande acervo de provas que eles estão se debruçando. A análise tem que ser feita de maneira criteriosa. Essas ações, tanto no âmbito penal quanto no âmbito civil, nas questões da improbidade administrativa e nas medidas cautelares, elas provavelmente se alongarão durante todo o ano de 2016 e, com certeza, irão adentrar o ano de 2017.